Agora tá na hora! Agora! É agora! Bora, Dona Mário Verdão! Eu tô pronta! Vamos que vamos! Primeiro sorteio... Primeiro sorteio... Mundo das Tintas... Mundo das Tintas... Quem será que vai levar uma lata de tinta unilar de 15 litros na cor branco ou gelo lá do Mundo das Tintas? Avenida Rosário Pongo 2543... 35220498... Jardim Primaveril... Não tem erro! Três Lagoas... Cobre qualquer orçamento, viu? Mato Grosso do Sul... Só pra assim, só pra... Brasil... Não sei saber... América do Sul... Mas, gente... Terra... Via Láctea... É, TVC Agora, prêmios, vamos lá! Vamos de sorteio, né? Engraçadinho! Vamos lá, então, Dona Mário! Rufem os tambores! Da Banda Dupe! Valendo! Tiago Vieira da Silva! Muito bem, seu Tiago Vieira da Silva! Você acaba de ganhar aí uma lata de 15 litros, você pode escolher a cor branco ou gelo lá do Mundo das Tintas. Retira onde, Valcha? Aqui no Grupo RCN. Hoje ainda? Pode ser hoje! Hoje! Amanhã até às 11 também você retira? A partir da 1 da tarde e amanhã do horário das 8 ao meio-dia. Você retira o seu Vale Prêmio! O Fernando falou que é pra gente falar Vale Prêmio! Vale Prêmio! Traga o documento com foto pra comprovar que você é você mesmo, tá bom? Tiago, obrigada por participar, viu? Parabéns! Espero que você goste e deixe uma parede aí da sua casa ou da sua casa, né? Porque rende bastante. Manda uma selfie pra gente depois retirando a lata do Tintas. Isso mesmo! Uma fotinha pra nós!